Ontem saímos de novo E você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Eu cansei de ver todo mundo feliz, beijar de língua Eu cansei de ver todo mundo feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tá me fazendo Não tô fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Que meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Quando foi eu ser de outra A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Essa cidade tem E a pior parte E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte O vovô fala Que beleza ignorante Promete tudo Entrega tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo Eu falo e faço Beleza 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 Eu falo 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 Simone Mendes Quando a semana ela acabou Simone Mendes Amiga, eles mais amados do Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Simone Mendes Só que tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Essa é boa demais Simone Mendes Comigo Ó coração Procurei Procurei Encontrei Meu amor Em cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu Se eu Sou pássaro Tu Quer ser meu pai Procure entender Por quê Eu sem você já não dou Eu nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Yeah Volta pra minha vida Meu amor Eu vou usar Essa é pra tomar uma Com paixão, menino Simone Mendes É o nome dela Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Eu poderia te enganar Na minha mente Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu me vá Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Não fui santo Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Simone Mendes Simone Mendes Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no olho Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Cê vem me buscar Só mando Tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido A mão no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É dia 16 de dezembro, Fortaleza, gravação do meu DVD Canta aí! Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando um torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Dia 16 de dezembro Dia 16 de dezembro tem a gravação do meu DVD em Fortaleza do Colosso Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com um contato diferente Ela se escapou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você falou E ou de me perder Aí não teve o que fazer Yeah Aí eu vou falar o quê? Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se escapou com um contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você valeu de me perder Que aí não teve o que fazer Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Você tá estranhando, o silêncio durando Não batia na sua porta e o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo pelos cantos, você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando, agrodento incomodando? Diz que se eu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo pelos cantos, você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando, agrodento incomodando? Diz que se eu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Olha o seu nome da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta E aí, mundão Que capota Uai, você não era foda O meu vidão Cê tá fora Minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de manchar na carência Eu vou dar pra sua vida A minha boca tá na minha boca A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida E aí, mundão Que capota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida E o tempo antes de te ter Eu li de ali seu manual inteiro descobri todos os seus segredos Desenhei um mapa que me leva a você E a gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá da dor, eu sou doutora, tá com frio ou só calor Mando flores do beijinho em tua mão Quer brincar de se esconder no escurinho? Eu e você é só pedir com o coração Se tá da dor, eu sou doutora, tá com frio ou só calor Mando flores do beijinho em tua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho? Eu e você é só pedir com o coração Coladinho, coladinho Simone Mendes, ao fim, vem Isso aqui é bom demais, menino Em nome de RS Produções Roberto do Modesto Simone Mendes Ô porrazão Eu que planejei contigo uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Tudo era mentira, tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo e você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Com medo de amar Te dar o paraíso Mente tão bem, que parecia verdade Tudo que me falava, ainda estou te amando Mente tão bem, que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre, era uma torre de papel Tu mente tão bem Mente tão bem Ô porrazão Fortaleza, dia 16 de dezembro Travação do meu DVD Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu E eu não quero te perder Dou minha vida por você Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou E amar você Tudo que vejo Tudo que vejo é pra você Bye pipe Oh 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 Eu te chamei pra curtir meu som Tenho certeza vai se apaixonar Vai se apaixonar Com a família que contagia Garrapão do norte Família trinca-lata Aonde eles chegam faz rodada de bebida Eles gostam de curtir a vida Na paz Então vem, vem pra cá Com a família trinca-lata Eu quero ver tu endoidar Então vem, se divertir Foi você que me ensinou Deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do Beira Rio Vou curtir Ela gostar de curtir